Fala aí players, beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, recentemente eu tirei a poeira do meu Playstation 2 pra voltar a jogar os grandes clássicos desse console que faz parte do coração de muitos brasileiros até hoje. E finalmente eu voltei a jogar God of War que até os dias de hoje eu não tinha zerado porque eu tive vários problemas com a versão pirata do game quando ele saiu. Porque todo mundo sabe né, que jogos de Playstation 2 originais é uma lenda. Não existe. Chegava em um certo momento do jogo que você ia atravessar uma ponte gigante que ficava no gigante do deserto aí aparecia um load e não carregava mais, ficava lá parado pro resto da vida e eu cheguei a deixar o console ligado por mais de 8 horas pra ver se ia destravar e não funcionou. E por causa disso eu nunca mais consegui jogar o game. Só que hoje as coisas mudaram e eu quero trazer pra vocês a batalha mais épica do primeiro God of War. Então se ajeita aí, já assina o canal clicando nesse botãozinho de inscreva-se aqui embaixo pra você passar a receber todos os vídeos novos e também não esquece de ativar o sininho aí pra ser sempre notificado quando sair o vídeo novo. E bora começar essa bodega então. Beleza pessoal, estamos no lugar certinho. Vamos atravessar essa porta aqui, ela vai fechar automaticamente. E quando isso acontece, é delay. Vai acontecer alguma treta cabulosa, vai vir um chefão bizarro, forte pra cacete e é o que vai acontecer. E eu cara, achei essa luta sensacional, muito foda. E a primeira vez que você se depara com esse chefe que é o Minotauro, você fica com um certo cagacinho assim, você fica um pouquinho de medo, vai. Não, olha isso cara, é totalmente intimidador, tá ligado? Chega o Minotauro gigante com a armadura de ferro pra cima de você e você vai lá, fodeu. Você vai morrer. O bicho começa a te cheirar ali lindamente, né? Tá meio suado, né? Acho que o Kratos não passa desodorante porque tá o tempo todo lutando, deve estar fedendo um pouquinho, né? Nossa senhora, véi. Olha a música que da hora, vambora. A gente pode descer o cacete dele aqui de várias maneiras, hein? Olha, eu não sou muito pró nisso aqui não, tá galera? Eu não sou o Vitor Kratos da vida que manja pra cacete de God of War. O cara é um mito. Então assim, o jogo tá no normal. Isso aqui é o meu save quando eu tava jogando pra zerar. Nossa senhora, vambora. Eu tenho uma estratégia aqui no Minotauro que é o seguinte. É apanhar. É isso, porque o cara me acertou. Eu gosto de subir aqui em cima, porque subir aqui embaixo é meio difícil. Mas eu gosto de vir aqui pelo menos... Não! Tô com a arma errada. Dá choque nele aqui, ó. Toma! Toma aí, ô trouxão babaca. Agora tem um pequeno problema. Eu não posso ficar batendo nele sempre aqui em cima, porque senão não vai dar tempo de a gente chegar lá embaixo e conseguir fazer os combos violentos nele. Vamos lá. Vai, 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 vai. Ó, vamos continuar batendo nele aqui embaixo aqui, ó. Vem cá, Minotauro. Toma raio na sua boca. Segura aí, ô trouxão. Aí, galera, ó. Ficou ar todoado aqui, ó. Agora a gente tem que fazer aqueles Quick Times Events. Coisa que todo mundo ama nos videogames, só que não. Nossa senhora. É facinho de eu errar isso aqui, porque eu sou doente pra esse tipo de coisa. Sou extremamente burro. Foi. Aê. Nossa senhora. Rodei o analógico agora que nem um deficiente. Vambora. Nossa, toma na cabeça aí, ô. Trouxão. Ah, é. Vaza, vai, vaza, vaza. Agora a gente tem que subir lá em cima. Eu com os pleonasmo da vida de novo. Sobe a escada aí, Kratos. Vai, Cleitinho. Vai, Cleito. Vai, 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 vai. Aí a gente vem aqui. Puxa a alavanca. Puxa a alavanca, idiota. Isso, Kratos. Senão o cara vai acordar lá, ó. Ó. Vai dar certo, hein, galera. Toma na boca. Agora a gente conseguiu tirar um pouco da armadura dele, né. Destruímos um pouco a armadura dele. Ai. Eu nunca consigo pular na hora certa aqui. Opa. Droga, droga, droga. Ó. Toma na cara. Vamos combar nele aqui. Defende. Ah, meu filho. Aqui a gente sabe defender. Aqui é a prova viva de que a gente sabe defender. Ó. Acho que ficou... Não, não ficou, não. Tem que tomar cuidado. Ele sempre bate no chão e eu caio, cara. Hum. Ele quase... Ele conseguiu me acertar, velho. Vai, raio nele. Raio nele, raio nele. Não, ele pegou a gente. Meu Deus, fodeu. Nossa Senhora, calma. Toma. Toma. Aqui a gente também tem aquela espada. Não, não. Não era isso, não. Eu quero pegar a espada, vai. De pegar aquela espada cabulosa. Essa espada aqui, ó. Eu não tenho o costume de usar muito ela, não. De vez em quando, naqueles bichos que... Que tem a lança, sabe? Que é mais pra frente do jogo aqui. Aí eu uso porque é mais fácil de dar dano neles. Aí, galera. Agora é a segunda... Ai, ai, ai. Pera aí. Achei que ele ia ficar cansado. Não, ele foi bolado mesmo. Toma na boca. Toma. Toma, trouxão. Vai tomando. Essa espada, ela dá mais dano, mas ela é mais lenta. Aí, ó. Ele vai ficar artodoado. Eu não sei falar essa palavra. E eu tenho certeza que a primeira vez que eu falei ela, eu falei todo errado. Ficou artodoado aqui, ó. Aí, presta atenção agora, fiasco. Vai, 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 vai. Isso. Isso. Que isso, vai. Saiu quase tudo igual, vocês viram? Boa. Vai na boca dele. Vai de novo, ó. Toma aí a chifrada no chão aí, ô, trouxão. Até rimou, hein. E não foi por querer. Calma aí, vambora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai. Olha os rolamentos rápidos aqui. Nossa, velho. A gente é muito ninja. Puxa a alavanca na boca dele de novo, galera. Vamos lá. E isso é só a primeira parte, né? Porque a segunda parte aí é a verdadeira mesmo, que a gente vai descer o cacete nele até ele morrer. Ó. É impossível revidar disso aqui. Opa. Hum, não consegui. Pega lá as nossas lâminas do caos aqui. Ele pegou a gente. Esse mundo... Ai, ai. Olha, o cara é um imundo, né? Toma aí, ô, trouxão. Defende. Hum, não consegui defender. Seguinte, vamos chegar perto... Nossa, quase, velho. É difícil. É difícil defender desse ataque. Toma aí na boca. Ah, me respeita. Você tá achando que você é quem? Ah, meu filho, eu sou o Cleitinho. Cleitinho. Manjador. Cleitinho, deus da guerra futuramente. Ai, ai, ai. Toma. Toma. Ai, ai, ai. Opa. 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 Ai, ai, ai. É, peraí. É raio na boca que você vai tomar, então, ô, trouxão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai. Olha eu no bando, olha eu no bando. Faz parte da vida. Vai. Segura essa aí, minotauro de ferro. Tá achando que é o quê, meu amigo? Vai segurando. É bom que aqui a gente não leva dano, tá ligado? Agora, galera. Agora sim é a batalha de verdade. Ele perde toda a sua armadura. E a gente vai acabar com ele o mais rápido possível. Vamos lá. Toma, toma, toma. Defende. Ah, não dá. Ele, esse, ele... A cabeça até coçou aqui agora, velho. Toma na bica. Olha o sangue dele ali agora, ó. Defende. Aí, deu pra defender de boa. Nossa, isso aqui dá muito dano nele. Esse co... Ô, desgraçado. Minotauro vagabundo. Seu imundo. Vai segurando. Vai segurando. O sangue dele já tá amarelo. Toma, 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 lixão. Nossa senhora. Vai, 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 vai. Eita. Olha as garras dele. Ai. Olha eu morrendo daqui a pouco. Se eu morrer nisso aqui, eu me mato, velho. Eu me jogo da janela. Porque, pelo amor de Deus, né? Não é possível. Já que agora a gente não precisa atacar o negócio dele, vamos ficar aqui em cima? Essa parte é até melhor a gente ficar aqui em cima. Porque vai ser... Eu não vou nem contar pra vocês. Quem não viu... Era pra eu ficar ali em cima. Eu caí que nem um idiota. Sobe, Cleito. Cleitinho. Cleitinho, amigo. Vai tomando aí, ô Minotauro. Esse aí, ô, o Belzebú, o capeta, o capiroto. Tá achando o que, meu amigo? Defende aqui. Nossa senhora, olha os odopias aqui, ó. Quadrado, quadrado, triângulo, ó. Nossa, esse aqui é... Ai. Nossa senhora, olha o cuidado. O sangue dele tá vermelho, galera. Não. Eu não posso morrer agora, não. Nossa senhora, eu posso morrer, não. Vamos lá. Tira o máximo de dano que dá. Eu acho que é o fim dele, hein, pessoal. É isso mesmo. Agora é muito foda, véi. Agora é muito foda. Você chega aqui, ó. Puxa. Se liga, só que dá hora, véi. Ué, por que que não foi? Entendi essa, não. Acho que eu soltei antes. Aê, foi. Agora sim. Nossa, olha isso, véi. Fincou o bicho na parede, cara. Absurdo o negócio. Isso aqui é muito insano. E o bicho fica ali. Toda vez que você vai passar por aqui, tá lá o bicho morto lá, ó. Pra mostrar pro mundo que a gente conseguiu matar o caboclo, tá ligado? Nossa, caboclo, véi. Eu acho que ninguém manja dessa expressão. Olha só a obra de arte que a gente deixou aqui pra todo mundo ver quem é o Cleitinho de verdade. God of War é uma franquia que tem diversas lutas épicas e sensacionais. E me diz aí com o seu joinha se vocês querem ver mais batalhas épicas aqui no canal. Comenta aqui embaixo também. Eu posso trazer pra vocês, por exemplo, a batalha final contra o Ares que é muito louco. Então deixa o seu joinha aqui pra eu saber. Quanto mais joinha tiver isso mostra a força de vocês e mais rápido eu vou trazer o vídeo. Então, bora deixar o like, galera. E se você tem também alguma outra sugestão de alguma batalha épica deixa um comentário aqui porque quem sabe eu não trago a batalha que você sugeriu. Não esquece também de clicar no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo pra assinar o canal e receber os próximos vídeos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Me segue nas redes sociais pra gente poder conversar. E fui! E se você assistiu até aqui comenta aqui embaixo a hashtag EuSouUmPlayer porque aí eu vou saber cada um de vocês que assistiram esse vídeo até o final. E aí E aí